Antigueiros do meu Brasil, estamos aqui no último dia do evento de Autos Antigos em Águas de Lindói. Nós estamos exaustos, cansados, mas fizemos o máximo para mandar o melhor desse evento para vocês. Nós estamos trabalhando muito, é cansativo, é extenuante, mas a alma que nós estamos colocando nesses vídeos, nessa informação que nós estamos levando para vocês, vai ser muito difícil vocês acharem. O Carro Antigo.